Em outra panela, você vai colocar 500 ml de leite, uma colherzinha de chá de sal e três colheres de margarina. Depois que você colocar a margarina, você vai ligar o fogo, fogo alto e vai deixar a manteiga derreter. Em outra panela, você coloca duas batatas média para que a manteiga está derretendo na panela. Eu estou peneirando duas xícaras de farinha de trigo, mas você pode fazer sem peneirar também. Eu gosto de peneirar porque a massa está com a quantidade de duas xícaras de farinha de trigo já peneirada. Então, gente, a manteiga já derreteu. Vamos esperar levantar uma fervurazinha, como se o leite fosse ferver naturalmente. Vai levantar uma fervura. Assim que levantar, é a hora de colocar a farinha de trigo. Então, está começando a levantar a fervura, nós vamos colocar a farinha de trigo e vamos mexer. Pode colocar de uma vez. Vamos mexer bem até cozinhar. Vamos deixar cozinhando aí de 5 a uns 10 minutinhos, para a massa poder ficar bem cozidinha e não ficar com gosto de frio. Olha, gente, de 5 a 10 minutinhos, está vendo? A massa já começa a soltar da panela. Ela fica totalmente soltando do fundo. Ainda está cozinhando bem aqui ainda. Bota força nos braços. Ela é um pouquinho pesada. Tem que ter força, tá bom? Mas fica uma delícia esse enhoque, super fácil de fazer e não tem como dar errado, fazendo desse jeito que eu estou ensinando para vocês. Enquanto isso, nossa batata está cozinhando. Duas batatas de média a grandes. Gente, ó, já passei também as duas batatas aqui no espremedor de batata. E agora eu vou, está até saindo fumaça ainda, porque está quente. Não sei se está dando para ver aí no vídeo. E eu vou misturar essas duas batatas amassadas na massa. Coloquei a batata amassada aqui, ó. Vou misturar agora na massa. Bota força no muque agora de novo. E vamos misturar toda a batata nessa massa que nós fizemos aqui no fogo. Tá vendo, gente, ó? Ela já estava soltando do fundo da panela. Eu já misturei a batata. Ó, continuou soltando do fundo. Está bem amassadinha. E agora nós vamos botar ela ou numa pedra ou em cima de uma mesa. Tá bom? Para a gente acabar de amassar ela assim com a espátula num lugar amplo, né? Num lugar liso. Bem limpinho. E aí, nós vamos jogar a nossa massa, ó. Ela já solta naturalmente da panela, viu? Soltou tudinho. E aí, nós vamos, ó. Ainda saindo fumaça, nós vamos acabar de dar uma amassada nela aqui. Então, gente, eu já botei bastante a espátula nela. Ela ainda está quente. Mas é só para mostrar para vocês a textura dessa massa. Tá vendo, ó? Nesse ponto aqui, ainda está muito quente. Eu vou deixar esfriar um pouquinho. Vou deixar assim, bem redondinha. Vou botar um saco filme aqui em cima, um plástico. E vou deixar ela esfriar. Olha, gente, enrolei ela toda, tá vendo? Ela toda eu botei num saco filme. Vou deixar ela aqui enroladinha dentro do saco para esfriar. Então, gente, coloquei a água aqui para ferver, né? Para esquentar. Vou colocar uma pitadinha de sal na água e vamos deixar ela. A massa já está bem morninha, já esfriou legal. Não tem aqui o espremedor de batatas, aquele tradicional, assim? Então, eu tenho outro copinho com três furos embaixo, que eu coloco aqui. No buraco do outro, tá vendo? E aqui nós vamos colocar a massa e vamos apertar aqui assim. Já vamos cortar assim, ó. O tamanho que você quer dentro da panela, que é da água fervendo ali. E é super simples fazer com esse daqui. Vende nessas lojas aí que vende panela, né? Inclusive, esse copinho aqui, quem me deu foi até uma cliente minha de unha. Por nome de Linda, né? Se Linda estiver vendo esse vídeo aqui, Linda, ó. Ainda tenho ele até hoje. Bem guardadinho. Guardei com todo amor e carinho que você me deu. E aí, a outra maneira de você estar fazendo, é você estar enrolando essa massa. Fazendo os charotinhos, cortando com a faca os quadradinhos do tamanho que vocês quiserem. Tá bom? Então, como eu tenho esse aqui, eu vou fazer com esse e vou estar mostrando pra vocês. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante na divulgação do canal. E se inscreve aí, se não for inscrito, ativa o sininho. Pra toda vez que eu colocar novos vídeos, o YouTube notificar vocês, tá bom? E vocês não perderem nada. Descortei a massa aqui com a faca, tá vendo? Ela é super fácil de manusear. Essa massa, você pode fazer um salgadinho, bolinha de queijo, por exemplo, né? Você pode embrulhar também os seus pedaços de queijo com essa massa. Fica uma delícia. É uma dica aí pra vocês. A água já está começando a ferver. Ó, coloquei a massa aqui. Nós vamos apertar assim, ó. E do tamanho que você quiser, você já vai cortando. Ó. Viu que prático? O macete é não colocar muito, tá bom? Ó. Apertou bem, a massa vai subir. E aí, deixa ali cozinhando. Assim que ela estiver boa, ela vai subir. Assim que ela estiver boa, ela vai subir. A água, eu não coloquei óleo, tá vendo? Esse negocinho de óleo aí é da própria massa. Do leite, né? E aí, quando ela estiver bem cozidinha, ela vai subir. Lembrando que essa massa, ela já é pré-cozida, né? Então, não precisa deixar muito tempo no fogo. Começou a subir, você já tira, ó. Já tem algumas aqui subindo, ó. Num pirex. Ou num pratozinho. Olha que linda que fica. Não coloque muito de uma vez, pra não abrir toda a tua massa, entendeu? O macete é você botar aos poucos. E fazendo com toda tranquilidade, com toda calma. Que vai dar certo, vai ficar uma delícia. Nunca mais você vai ter problema em fazer nhoque. Tô fazendo essa receita, porque uma inscrita do meu canal, e uma grande amiga minha, pediu pra me ensinar ela a fazer que ela não sabe. Então, tô fazendo essa receitinha aqui a pedidos. Se você também tiver aí, querendo saber fazer alguma coisa, deixa aí embaixo aí nos comentários desse vídeo, que eu estarei fazendo com o maior prazer pra vocês, tá? Vai botando aos pouquinhos, assim. Aqui ainda ficou umzinho do outro. Olha ali. Olha como que fica bonitinho, tá vendo? Vai ficando lindo. E o molho vocês podem fazer do gosto de vocês, do que vocês quiserem. Esse aqui meu, eu vou fazer a bolognisa. Mas vocês podem fazer o molho branco, com frango, com camarão, com o que vocês quiserem. Nhoque é uma delícia, fica muito bom. Olha que lindo tá ficando, ó. Então, gente, olha, já acabei de fazer a metade daquela massa, né? Que eu te falei. Lembrando que aqui, são duas pessoas aqui em casa. Então, eu dividi a massa pra poder fazer essa receita do nhoque, pra mostrar pra vocês. E a outra metade eu vou fazer de uma bolinha de queijo, mas é tema de um próximo vídeo, tá bom? E aqui, eu vou fazer um molho à bolognisa. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, o nhoque está pronto. Olha, que delícia. Eu fiz o nhoque à bolognisa, mas você pode, com essa massa que eu tô ensinando pra vocês, vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. Tá quente a beça. Já tô até salivando, falando com vocês. Olha que delícia. Coloquei esses queijinhos agora aqui por cima. Com certeza tá delicioso. Daqui a pouco eu vou botar um pouquinho no prato pra vocês verem. Se já gostou dessa receitinha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal se não for inscrito, e compartilhar com seus amigos, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é arroba Fabrícia Underline Coquero. Lá eu mostro tudinho pra vocês no tempo real. Gente, botei no prato. Olha como que fica lindo. A massa é super levinha. Olha. Já estou salivando, porque eu sei que é uma delícia. Olha. Olha isso, gente. Hum, que delícia. Deliciosa. Muito gostosa mesmo. Vou até experimentar mais um pouquinho. Então, gente, tá fantástica. Fantástica esse nhoque. Delicioso, olha. Maravilhoso. Super leve essa massa. Hum, ó. Mamma Mia, da pontinha da orelha. Deixa o joinha aí, deixa o seu like, que é muito importante na divulgação do canal. Se inscreve aí, se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nada das próximas receitinhas. E essa receitinha desse nhoque, com a própria massa, você consegue fazer um salgadinho de bolinha de queijo, ó. da pontinha da orelha. Maravilhoso. Então, não esqueça de ativar o sininho pra receber os próximos vídeos, tá bom? Beijo. Até a próxima.